Atenção povo de Rolândia, qual a opinião da população a respeito desse chafariz parado, estragado, sem conserto, sem manutenção? Então, eu acredito que a prefeitura deveria consertar esse chafariz e colocá-lo para funcionar, porque, afinal de contas, o povo gostava muito, gosta muito desses chafariz aqui. E, já que a prefeitura gastou uma grana considerável para construí-lo, deveria gastar um pouquinho agora, consertar e colocá-lo para funcionar. Gostaria que o povo de Rolândia desse a sua opinião.